Música Fala ai pessoal firmeza aqui é o Matheus e galera estamos começando mais um episódio da nossa série pulando com Matheus Galera fazia um tempinho que eu não estava trazendo essa série né no canal porque eu tinha viajado daí eu não gravei direito os vídeos Mas agora estamos gravando yeah man let's go bitch E estou aqui com a minha vara de kill me aí eu me mato Oh morri caí igual bosta Tenho com a minha espada que sei lá pra que serve Tenho meu porretinho também Esse porrete me dá velocidade Pera Ou não Ah não é a mesma coisa eu acho E também essa espada aqui de madeira Sensacional eita eu estou no criativo galera eu estou no criativo mano que droga eu não sei porque eu estou no criativo Eu não sei porque eu estou no criativo mas eu estou no criativo beleza tirei do criativo Agora vamos lá vamos lá para o último nível que a gente parou a gente parou no 9 né a gente vai para o oceano galera Então bora então fazer um parkour no oceano Eita garotão Olha isso aqui que da hora vamos ver se a gente consegue fazer o parkour aqui pelas crafting tables As caixota oh passamos de primeira já pega moleque Oh sendo que eu queria tirar do Já está no fácil né Era para aparecer mobs mas não tem mobs aqui Que chato eu achei que ia ter uns mobs para mim Meter espada Olha um baú escondido vamos ver o que tem aqui Um papel um mapa dos piratas Olha que legal Vamos atrás do tesouro galera Estamos com o mapa do pirata Vamos em busca do tesouro Putz já cai na água Ah não tem checkpoint aqui Pelo amor de Deus disse que tem checkpoint Se não tiver eu vou ter que me matar mano Ah não papai não tem checkpoint Eu vou ter que me matar com a minha vara Morri Que droga voltei tudo galera Isso que é ruim isso cai ali volta tudo desde o começo Aí lasca o rolê Mas vamos que vamos Porque a gente vai em busca do tesouro perdido Vamos lá que a gente é o super hiper mega pirata louco da zimburana Eita tem como subir aqui Peraí papai Acho que não dá não galera É só de enfeite ali mesmo Beleza vamos continuar aqui o nosso caminho E caraca Eu Tem como roubar? Não tem Droga Eu vou ter que pular aqui nesses bagulhos É mó difícil Olha lá Eu já sei que eu vou demorar Passar isso daqui galera Porque mano Tá complicado Esse pulinho é muito chato mano Fico batendo a cabeça na parede E aí o carinha não vai direito mano Como é que eu vou pular assim Ô Juninho Como é que eu vou pular desse jeito Juninho Não dá Juninho Ó Ó Ó Ó Se concentra Aê papai Ah não Mas sim Caí no fomeio Veio Foi quase no último Mano Que droga Mano Que raiva Que raiva Que raiva E olha que a gente tá normal mano Vai ficando mais difícil ainda A gente tá lascado na zimburana Do Agreste velho A gente tá lascado mano A gente tá lascado mano Ó vai Essa mulher me enlouqueceu Vai Aê Papai Aê Aê Uh Graças a Deus Consegui Meu Deus do céu Mano se eu morrer de novo Sério eu não vou voltar pra lá mano Não vou Não vou nem a pau Nem a pau juvenal O que eu tenho que fazer agora? Pular na cerca? Só pode Tem uns blocos invisíveis aqui ó Tá eu acho que eu tenho que pular na cerca galera Eu acho Eu acho E acertei Agora tem uns blocos invisíveis Como é que eu faço agora pra subir mano? Eu preciso chegar naquela escada Provavelmente Ou não Ou eu tenho que vir pra cá É eu acho que eu tenho que vir pra cá E subir ali É tá certo Boa Vamos no shift aqui pra não cair Aê Mateusão Aê moleque Tamo subindo no barco mano Será que a gente vai encontrar o tesouro? Espero Eu espero Que nós encontraremos O tesouro perdido Porque este tesouro vai ter Muito ouro Ai ouro Adoro ouro Caraca e agora pra onde tem que ir? Oh Shonin Tô perdido Eu vou pular pra lá Pulei É aqui mesmo? É Eu vou ter que ir pra lá Pra aquele bolo de madeira Ah mano Ah mano Vamos pular ali Seja o que Deus quiser Ah Tá Consegui Passei da cerca Quase que eu morri Mas tudo bem Agora vamos ter que fazer Esse parkour Nas madeirites aqui Da zimburana Oh Tem checkpoint não? Véi Eu precisava de um checkpoint aqui Mas tá difícil galera Eu não sei Como é que eu vou conseguir pular aqui Ah lá Caí na água Agora eu vou Não Se for desde o começo Eu vou usar criativo Sério Voltou desde o começo Não 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 vou Não vou Oh Tem que ter checkpoint galera Tem que ter checkpoint Eu não vou voltar tudo Mano sério Agora não dá mais Não dá mais Pra voltar tudo Deixa eu ver se eu consigo pular aqui Mano Tem como pular aqui Pra começar Eu acho que eu tenho que ir rápido né Deixa eu ver Fazer o teste Vamos fazer o teste aqui ó Droga Não foi Agora a gente vai conseguir passar galera Filma nós Ah velho Não dá mano Que droga tio Ô tio Eu não consigo Pera agora vai Um Dois Aê garoto Aê garoto Agora vamos pra essas merdinhas aqui Agora pra cá Bang Agora pra cá Que tá meio long Nossa Eu tô mitando Ah não Cai Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui no grandão Que aí do grandão a gente vai embora Uhul Aí a gente vai pra cá Arriba Uhul Uhul Conseguimos Yeah Well done Boa galera Conseguimos passar Dessa parte Game mode Zero Conseguimos passar Nessa parte aqui Do oceano Qual que é o level do oceano mesmo? O level Nove Então a gente depois vai pro level dez Que é o último level do normal E aí sim a gente vai pro modo hard Então vai ser bem louco galera Então nos vemos no modo hard No próximo episódio Então é isso galera Esse vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Pra não perder os próximos vídeos Beleza E compartilha esse vídeo aí Com os amigos Pra ajudar na divulgação Beleza Então é nóis Valeu Falou E fui Pei Se inscreva no canal